Então, é por isso que não tem que trocar de fornecedor, porque aquele lá tá me dando dor de cabeça. Não, foi daquele jeito. Todo dia, falta mercadoria. Foi, a festa foi maravilhosa. Tá maluca? Ai, desculpa, é que eu não vi. Essa mulher não presta atenção na vida dela, não, o que ela tá fazendo, porque ela vinha assim, sentar no seu colo, do nada. Foi sem querer, não é possível. Foi sem querer não, Marcelo, foi de propósito que eu vi, ela tava bem na minha frente. Não, não é possível. Eu acho que eu vou lá falar com ela. Deixa que eu resolvo. Eu vou resolver, eu vou resolver. Acho bom, hein? Sem noção. Ô, Ana, que palhaçada é essa? Marcelo, você sabe que eu adoro adrenalina, qual o problema? Agora você adora adrenalina na frente da minha esposa, ô, Ana? Ela é boba, Marcelo. Até hoje você não entendeu isso, ela nunca vai desconfiar com a sua amante. Não vai desconfiar? Você sentando no meu colo, assim, no meio, do lado dela? Qual o problema? Chega, eu não quero que isso aconteça de novo, eu tô quase conseguindo pegar o restaurante. Marcelo, tá tudo sob controle, relaxa. Tá tudo nos meus planos. Não faz de novo, ok? Tá bom. Beijo. Beijo. Ai, Marcelo, tem que relaxar mais. Tá tudo sob controle. Que demora que é essa, Marcelo, pra conversar com essa mulher? Ué, amor, eu tava falando pra ela tomar cuidado. De repente, uma brincadeira boba dessa, ela acabou relacionando a pena. Mas pra falar, você precisa disso tudo, esse tempo todo? Você conversando com ela? Tá querendo o quê? Tá querendo ficar com ela agora? Não estressa, amor. Ah, eu já tô estressada. Eu vou resolver minhas coisas. Tá, tchau. Bem construtivo. Adoro ir no banco e voltar com um dinheirinho a mais. Amor, chega aí. Essa mulher não é aquela da praça? O que ela tá fazendo aqui? Ah, sim. É ela mesmo. Foi tudo mal entendido. Ela me explicou. E agora ela é mais novo contratada daqui. Eu tô precisando de alguém pra me ajudar, pra servir a clientela. E também no serviço geral. Inclusive, eu quero agradecer pela oportunidade, Sabrina. Como você bem sabe, eu tava precisando muito. Agora, oficialmente, prazer, Ana Clara. Prazer. Eu sou o Marcelo, o esposo da Sabrina. Seja bem-vinda, Ana. Tenho certeza que você vai se dar muito bem aqui. Ah, deixa eu atender essa ligação. Fica aí com ela, amor. Claro, amor. O que você tá fazendo aqui, Ana? Marcelo, você tá muito nervosinha. Não tem motivo nenhum pra isso. Eu tô aqui pra olhar o que é meu. Pra observar tudo e outra coisa. Sua esposa precisava de alguém. Eu tô dando em cima de você. Eu não tô fazendo nada demais. Eu vim trabalhar. Você é doida. Se ela aparece aqui e ouve você falando um negócio desse, Ana. Não pode, não dá. Eu falei que eu não queria que você fizesse mais essas coisas. Eu tomo conta dos nossos negócios, tá entendendo? Eu. Não precisa você estar aqui. Você é devagar. Você vai ver que enquanto eu estiver aqui, tudo vai gerar e outra coisa. Ela desabafou comigo, viu? Você tava demorando pra chegar. Quem tá dando rapa é você e outra coisa. Eu sei que você gosta de me ter por perto, tá? É, delícia ter você perto. Mas é perigoso também, né? Eu não consigo controlar. Aí ela pode entrar aqui. Não, não, não. Para, ela vai entrar. Para de ser frouxo, Marcelo. Ela não vai aparecer aqui, não. Frouxo o quê? Mas é... Amor? Oi. Você acredita que aquele dinheiro não caiu? Ué, não caiu? Como assim não caiu? Mas eu depositei. Não, Sabrina. Fica tranquila. Ontem, inclusive, eu passei essa situação com o banco. Tem banco que é meio enrolado mesmo. Dentro de meia hora, uma hora no máximo vai dar no seu banco. Eu também, agora que eu lembrei, tava muito cheio lá dentro, aí eu depositei no caixa eletrônica. Aí, ó. Mas você me deu certeza. Pois é, mas só vai cair depois do expediente. Acontece. Aí, vai dar quatro horas. Ah, tá bom. Mas sabe o que que é? É que eu liguei pro banco e tem uma transferência da conta do restaurante pra sua. Minha conta? Foi algum erro do banco. Ó, mas vem pro lado bom. Se foi pra minha conta, a gente consegue recuperar fácil. Então, o problema é se eles vão ser errados pra outra conta desconhecida. Mas foram 14 mil, é... Mas como tá na sua conta, dá pra recuperar. Ainda bem. O que não dá pra recuperar é minha confiança. Que eu tenho com você, né, Marcelo? Você acabou de quebrar ela depois desse vídeo aqui. Vídeo, amor? Que história de vídeo é essa? É, eu tô doida pra te mostrar. Olha aqui. Olha só. Amor, ó, dá pra ver que foi ela que me atacou. Tira a mão de mim. Eu que te beijei, Marcelo, eu acho que tá bem nítido nesse vídeo aqui, que foi você que me deixou em outra coisa. Não fica nervosinho, não, tá? Tudo vai continuar na mesma, na verdade, pra nós, né? Porque você vai embora. Eu sei o que é só seu dinheiro. Você nunca teve nada a me oferecer além disso. Pois é, e eu não tô ligando muito porque sua amante fez questão de me ajudar. Então aquele dinheiro que mal vai na sua conta já tá na minha de novo, ok? Amante? Quer saber? Duvido. Não tem como você mexer na minha conta, não. Eu que sou sua esposa, não tenho não. Mas eu sim. Tudo que tava na sua conta, agora tá na conta da Sabrina. Daqui uns dias, serei a nova dona desse restaurante, meu amor. Acabou pra você, Marcelo. Pode ir embora. Não acredito que você me traiu. Não é possível. Isso era nosso plano. Tomara que eu dê tudo errado pra vocês. Vai tarde. E de onde nós paramos, futura sócia? Nós paramos com você lá na rua, porque eu quero você bem longe daqui também. Como assim, Sabrina? Você me fez enganar o Marcelo a troco de nada? Como que você faz uma coisa dessa comigo e o nosso acordo? Eu acho que só de eu não chamar a polícia pra vocês, já é um grande presente. Sai fora daqui. Mas você é muito cínica mesmo, né, Sabrina? Escuta que você ainda me paga. Aprendi com você a ser cínica desse jeito. Se você voltar aqui, você vai me pagar na delegacia.